Fala pessoal, estamos finalmente chegando na parte do Nordeste em relação ao registro de apiário e meliponário. Acabei deixando por último porque é a região que tem mais estados, então é mais trabalhoso fazer o vídeo aqui, o meu tempo está bem apurado mesmo. No final de ano estamos correria, entrega de relatório, atendimento a produtor, então esse período é mais complicado para a gente. Mas estamos aqui gravando, adoraria estar no Nordeste pessoalmente, uma terra maravilhosa que tive o prazer de estar lá no ano passado em vários estados. Aliás, dos nove estados, eu conheço cinco órgãos de defesa sanitário pessoalmente, que eu fui lá dar o treinamento para o pessoal aí do Serviço Veterinário Oficial. Mas assim, particularmente passear e conhecer por algum outro motivo, eu conheço, se não me engano, os sete dos nove estados do Nordeste brasileiro. E é uma terra maravilhosa, sem sombra de dúvidas. Especialmente o Maranhão, tenho muito carinho pelo Maranhão, uma área que eu não conhecia e me apaixonei, gosto bastante do Maranhão com potencial apícola gigantesco. Pessoal, então vou começar aqui pela Bahia. Lá na Bahia o órgão de defesa estadual chama ADAB. Só que acontece, da mesma forma que no norte do Brasil, essa região Nordeste, muitos sites, muitos órgãos de defesa deixam a desejar na qualidade das informações prestadas ou na funcionalidade do site. Por consequência disso, muitos de vocês, inclusive eu, teremos dificuldades em acessar as informações. Começando pela Bahia, o órgão de defesa chama ADAB. O que acontece, aqui está o site da ADAB, você pode clicar o quanto for que ele não abre. E não é a minha internet que está ruim, é o site da ADAB que está com problema. Você pode clicar o quanto for que ele não abre. Aí tem aqui embaixo, no próprio Google mesmo, eu busquei cadastro apiário ADAB, né? ADAB que é da Bahia. Aí tem aqui, a primeira pergunta aqui do Google, como fazer o cadastro na ADAB. Você clica para baixar aqui, preencher a ficha pré-cadastro, tá, tá, tá. Ir pessoalmente ao escritório da ADAB no município, onde se localiza a propriedade rural que você tem seu apiário e o seu meliponário. Então, a ADAB, você tem que entrar aqui no site dele, lá no Ciapec. Então, o primeiro passo na Bahia é você entrar aqui no site e se pré-cadastrar no Ciapec. Só que o site não está funcionando, então fica um pouco difícil. Então, por via das dúvidas, ligue lá na ADAB. Deixa eu ver se eu encontro o contato deles aqui. Vamos ver se essa aqui abre. Também não está abrindo, algum problema no site da ADAB mesmo. Como que a gente vai fazer o pré-cadastro se o site não funciona? Então, na Bahia, acredito que vamos ficar devendo para vocês. É, por enquanto não vai abrir. Mas o passo a passo é fazer o pré-cadastro no Ciapec, que é o sistema online de pré-cadastro. Depois pegar essas informações, deve ter alguma coisa para imprimir. E você vai pessoalmente na regional do seu município ou do município próximo de onde você tem seu apiário ou meliponário. Então, Bahia, já começamos aí de uma forma negativa que o site não está funcionando. Vou apagar a Bahia aqui. Chegamos agora no Sergipe. O Sergipe também utiliza o sistema Ciapec para fazer o cadastro. O órgão de defesa se chama Endagro, que é a empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe. E aqui na parte de baixo do site tem o telefone para contato do gabinete. Você pode entrar lá e tirar suas dúvidas. Tem o chat online. Coloca o nome, CPF, telefone do WhatsApp, e-mail e qual departamento você quer conversar. Deixa eu ver se consigo separar aqui qual departamento. Só tem um, então não tem por que escolher, né? Não faz muito sentido. Mas beleza, aqui tem o telefone. E também tem que fazer o cadastro aqui no Ciapec. Então, você clicando aqui, já vai pedir para você fazer o cadastro. Na verdade, é um pré-cadastro para depois você procurar eles pessoalmente e terminar o seu registro de apicultor ou meliponicultor, ou ambos. Então, o site da Endagro é um site também bem mais ou menos. A gente vem aqui na parte de defesa animal. Não fala nada de apicultura. Não, tem aqui. Cadê? Aqui, ó. Programa Nacional de Sanidade Apícola. E é isso que eles falam. Que o objetivo é prevenir, diagnosticar, controlar e erradicar doenças e pragas que possam causar danos à cadeia produtiva apícola. Só isso. E vai aparecer aqui os links e é no Ciapec 3 que você faz o seu pré-cadastro. Então, qualquer dúvida do Ciape em relação ao pré-cadastro, liga nesse telefone aqui que o pessoal vai te orientar como proceder. Eu não conheço pessoal nem da Bahia e nem do Ciape. Então, infelizmente, vou ficar devendo uma forcinha essa para vocês. Então, Bahia e Sergipe, por enquanto, meio complicada a situação. O próximo estado é Alagoas. O órgão de defesa de Alagoas chama ADAL, que é a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas. É um site não muito bonito. Vocês podem ver que a estética dele não é de muito bom gosto. Mas é um dos mais intuitivos, porque aqui embaixo, na parte de serviços, tem os desenhinhos aqui, então fica mais fácil o entendimento por parte dos produtores. Só que eu não encontrei nada com relação ao cadastro de apiário e meliponário. Tanto que nem aqui na parte de baixo, nos programas, não tem o Programa Nacional de Saúde das Abelhas. Não está incluído aqui no site deles ainda. Então, vamos ver aqui em cima. Aqui o cadastro de produtor e propriedade é, no caso, se você for o dono da propriedade. Que muitos de nós, como apicultores, não somos os donos da terra. A gente utiliza terra de terceiros. Então, realmente não sei qual documento que eles exigem que você consiga mostrar que você está utilizando aquele espaço de terceiros. Um contrato de comodato, um contrato de arrendamento, eu não sei qual que é o critério deles. Mas aqui no site, tem as regionais, tem Arapiraca, Batalha, Delmiro e Gouveia. Então, procura o mais próximo do seu município e entra em contato ou por e-mail ou por telefone e fala, ó, sou o Joãozinho, tenho apiário assim, assim, assado. Como que eu faço para me registrar e ficar legalizado na minha atividade de criação de abelhas? Então, a ADAL tem um site um pouquinho melhor, mas também ficar devendo na parte de informações. Fica meio difícil a gente achar onde que faz o registro, o que que precisa para fazer essa legalização. Lembrando que todos os links desses órgãos de defesa eu vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo. Então, se você é do Nordeste, para facilitar a sua vida, clica na descrição e já abre o link direto. Você vai ter acesso às mesmas páginas que eu estou acessando aqui no vídeo para vocês. Vamos ver, então, a DAGRO, que é de Pernambuco, se tem alguma coisa de apiário e meliponário. Ó, outro órgão que também utiliza o sistema do CiaPEC-3. Então, da mesma forma que a Bahia, que o Rio de Janeiro, tem que fazer aqui o pré-cadastro no sistema do CiaPEC, não tem jeito. Então, você clica lá, vai aparecer essa página aqui, ó. Aí, aqui tem médico veterinário, engenheiro agrônomo. Você é produtor. Então, você clica aqui na parte produtor, faça o pré-cadastro. Aí, vai pedir aqui, ó. CPF, nome, e-mail, telefone e tal. Você vai avançando aqui. Como eu não vou preencher, eu não tenho acesso às outras partes. Mas, tem que ir preenchendo aqui, vai passando página por página, preenchendo com o que eles forem pedindo. Se for pessoa física aqui no Pessoa Física, se for pessoa jurídica com o CNPJ, clica nessa outra parte aqui, ó. Então, tem muito apicultor que não é pessoa física e sim pessoa jurídica, que é o meu caso, que a apesologia tem o CNPJ, então eu atuo como pessoa jurídica e não como pessoa física. Bom, então, Pernambuco também utiliza o CiaPEC e está funcionando perfeitamente. Então, quem é do Pernambuco não terá dificuldades, pelo menos nessa etapa, de fazer a sua legalização, a sua regularização perante ao órgão de defesa sanitária animal e vegetal. Fora isso, não encontrei mais nada de apicultura aqui ou meliponicultura. Vamos aqui, sanidade animal. Vamos ver se tem algo já direto com a ficha de cadastro aqui da propriedade. O site está lento, está rodando aqui, não vai abrir. Não é minha internet não, é o site que está ruim mesmo. Equídia, febre aftosa, ovino, avícola... Bom, não tem nada de abelhas também. E se tiver alguma dúvida no preenchimento, no pré-cadastro, tem que procurar aqui o contato, fale conosco. Vamos ver se tem telefone ou e-mail de contato, vai lá e tira suas dúvidas que o pessoal vai te ajudar. Nossa, mas que lento que está esse site, hein? Então está disputa boa, Norte e Nordeste do Brasil competindo quais são os piores sites dos órgãos de defesa. Bom, não está abriu aqui. Abriu, tem nome, e-mail, você deixa sua mensagem aqui, digita, sou fulano de tal, estou com dúvida. Eu imagino que eles vão responder com uma certa brevidade. Como estamos no final do ano, talvez não, porque o pessoal é funcionário público, eles entram de recesso em alguma data próxima aí, à véspera do Natal. O próximo estado, estamos falando aqui da Paraíba. A Paraíba eu não conheço pessoalmente, nem o órgão de defesa, e muito menos para passear como turista. Não conheço a Paraíba ainda. No site aqui, deixa eu falar o nome do órgão, né? O órgão de defesa da Paraíba se chama SEDAP, que é a Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca. É um site, assim, bem de qualidade duvidosa também. Paciência, não foi nós que montamos o site, né? Número de GTAs emitidas. Reparem que não tem nada de abelhas. Tem de aves, equinos, ovinos, mas de apicultura não tem nada. Bom, também não encontrei nada com relação ao registro de apicultura ou meliponicultura aqui. É um site pouco informativo, ó. Aqui é anexo 13. A gente é obrigado a saber o que é anexo 13. Eu não faço ideia, provavelmente vocês também não façam ideia. Prima formulário, não, não. Tem que colocar uma explicação do que é essa porra do anexo 13, né? Então, aqui na parte contatos. Ó, então, quem for da Paraíba, procure esse telefone aqui, ó, lá de João Pessoa, e tente se informar, porque o site realmente deixa bastante a desejar. E liga lá, fala, ó, eu sou o Pedro, tem a piada, ó, em tal município da Paraíba, quero me registrar, ficar certinho, regularizado, como que eu procedo? Eu imagino que o pessoal vai ajudar vocês aí. Mas pra quem tem facilidade, eu recomendo, vá pessoalmente, né, dê as caras lá, procure a regional mais próximo do seu município, se não tiver no seu município, no vizinho vai ter, em algum local vai ter, pode ter certeza disso. Então, procure a regional, liga aqui, ó, aqui é de João Pessoa na capital, mas liga assim, ó, qual que é a regional mais próxima do município que eu moro? Aí fala o nome do município, que eles vão te informar. Se não der pra ir pessoalmente, resolve por telefone ou por e-mail, porque infelizmente o site aqui deixa bastante a desejar. E agora no Ceará nós temos a Adagre. Mesma coisa que os demais, um site assim, até esse aqui é até mais bonitinho um pouco, só que não tem nada falando de abelhas, tá? Não achei parte de cadastro, nem de apiário, nem de miliponário. Vim aqui na parte de serviços, ó, e apareceu essa página aqui, e não tem nada falando como você se registrar. Eu imagino que seja algo parecido com isso aqui, ó, solicitar cadastro de produtor rural. Aí tem que ver o que eles aceitam aqui, porque na parte de dados pessoais é tranquilo, endereço, tudo e tal. Mas a parte de propriedades, tem que ver qual documento que eles aceitam como você é usuário de uma terra de terceiros. Então liga lá nesse número aqui, ó, tem dois números aqui embaixo, ó, 85-3108-2747 e pergunta como você proceder para regularizar. Então a Adagre, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, o site até é razoavelmente bem feito, só que deixa a desejar na parte de informações com relação ao cadastro de apiário e miliponário. Rio Grande do Norte, o órgão de defesa chama IDIARN, que é Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária. Esse é mais um daqueles sites horrorosos que não funcionam. Por exemplo, aqui na parte esquerda, nós temos aqui, cadê a parte de... Como se registrar... Ó, vou colocar aqui. Abelha, vamos ver se aparece alguma coisa. Não aparece nada. Apiário. Não aparece nada. Apicultor. Não aparece nada também. Esse aqui é complicado, hein? Deixa eu ver se tem pelo menos um contato aqui. Não tem contato, telefone. Tudo por e-mail. Então Rio Grande do Norte, deixando bem a desejar, tudo por e-mail. Vamos lá, serviços, animal. Ó, só tem para emitir GTA para quem já é cadastrado. Defesa e Inspeção Animal, ó. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Sanidade Apícola. Aí você clica em Sanidade Apícola. Vamos ver. Já que eu cliquei. Ó, ele não carrega a página. É brincadeira. Bom, enfim. Rio Grande do Norte tem que ligar lá pessoalmente. Não tem jeito. Aliás, ligar não, né? Tem que mandar e-mail aqui no Fale Conosco. O problema é que tem que deixar mensagem aqui no sistema e torcer para que chegue lá no destino e que eles respondam, né? Então Rio Grande do Norte, decepção também. Sinto muito aí para quem for apicultor do Rio Grande do Norte, tá? Piauí. Lá no Piauí nós temos a ADAP, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí. Um site até bonitinho, bem estruturado, bem informativo. Só que não encontrei nada também com relação ao registro de apicultor e meliponicultor. A gente vem aqui, ó. Defesa Antária Animal. Sanidade Apícola. Tem a apresentação. Aqui a página que nós estamos aqui. Tem a parte de... Cadê Apícola? Doenças. Então ela fala um pouco das principais doenças que acometem as colônias, né? Deixa eu ver se tem alguma loca americana, loca europeia, cariose, nozemose, varrósia, varroose, tá? Escrito errado aqui. E não é pulga das abelhas e sim um ácaro. Aqui tá certo, o ácaro. Só que o nome popular não é pulga nas abelhas. Seria mais carrapatinho das abelhas, né? O carrapato, embora ele seja um ácaro. Ascofaera Apis tá certo. O Aetna tá certo também. E o Tropilailapis também tá certo. Beleza. Então só no finalzinho aqui. Opa. E aqui Apis Melífera com acento não tem, ó. Em latim não tem acento. É igual em inglês. Então são coisinhas bobas, só que um site que é o órgão de defesa estadual teria que tomar um certo cuidado aí, contratar um serviço pra fazer uma avaliação técnica aqui dos possíveis erros de digitação ou erros técnicos mesmo, né? Então, pessoal, quem for do Piauí tem que procurar também aqui algum contato, porque no site não tem nada. Então também aqui no sistema, ó, coloca o assunto, o nome. Ah, eu sou o fulano de tal, quero me cadastrar, tem dois apiares, não sei aonde. Então tem que ser pelo sistema também. E torcer pra que a informação chegue lá no destino e eles respondam pra você. Ou, melhor ainda, vá pessoalmente. Eu não sei o endereço, tá? Tem que procurar algum local aí, ó. O endereço, vamos ver aqui. ADAP, Piauí. Vamos ver se aparece. Ó, então aqui na ADAP nós temos aqui o endereço, ó. Rua 19 de novembro, 1920. Bairro Primavera, Teresina, Piauí. E o telefone aqui, ó. Ó, então, melhor você ir lá pessoalmente ou ligar caso você more longe de Teresina. A gente sabe que o Piauí é um pouquinho grande. Então procurar a regional mais próxima do seu município. E pra não dizer que todos os estados são ruins, o Maranhão, que é da AGED. Ó, nós temos um site aqui que já mostra a sanidade apícola. Já tem algumas informações sobre as abelhas, né, falando da etna e tal. Doenças. E aqui na parte de baixo, ó. Então você aqui do Maranhão já tem acesso à ficha de cadastro, ó. Então tá aqui embaixo, basta clicar, ó. Então parabéns pro Maranhão pela iniciativa e por fazer o site com uma qualidade melhor. Já tá aqui mais informativo, né. Então encerrando num alto astral um pouco melhor, porque os demais deixam a desejar. Mas o Maranhão tá de parabéns, ó. Clicando aqui na ficha. Já vai abrir, são três páginas pra preencher, ó. Tranquilo de fazer. Então você faz o download aí, preenche. E já leva pronto lá pra fazer o cadastro. Tem que ir lá pessoalmente depois que você faz o preenchimento aqui. Se você tem dúvida, imprima. Ou deixa que o pessoal imprime lá pra você na hora. Vai lá pessoalmente, eles vão pedir esses dados aqui, ó. Nome, CPF, RG, nacionalidade, residência. Se é apicultura migratória, se é meliponicultor, quantos apiários tem, número de colmeias. Participou de treinamento ou não. É, deixa eu ver. Participa de entidade, associação cooperativa e afins. Se você faz captura ativa, passiva, compra, divisões. Você compra a ser alveolada, se você produz. Tudo coisa é simples de responder, ó. Então, Maranhão, bem tranquilo. Não tem erro. Aí você vai assinar aqui embaixo. E o órgão de defesa vai assinar aqui embaixo, com o pessoal da AGED. Lá no Maranhão, eu conheço bem o pessoal. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo também, que eu vou ajudar vocês aí. Mas tenho certeza que no Maranhão vocês não terão grandes dificuldades. Então, Maranhão é um site bem mais receptivo, mais informativo. E qualquer dúvida, está aqui o endereço. E deve ter o telefone em algum local aqui também. Vamos ver aqui. Parte de contato, cadê? Comunicação. Bom, não tem telefone aqui. Bom, não achei aqui no site o telefone, mas a gente procura aqui, AGED Maranhão, no Google. E aparece aqui o endereço, aí o telefone. Então, o edifício Jorge Nicolau, Avenida Castelo Branco, número 13, São Francisco, São Luís do Maranhão. E aqui o telefone, 98-2016-6384. Então, qualquer dúvida, liga lá na AGED, mas tenho certeza que você não terá dificuldades em fazer o seu registro no Maranhão. Um estado maravilhoso. E eu moro aí no Maranhão, hein? Me apaixonei por lá. Então, pessoal, encerramos aqui a parte de cadastro de apicultor e meliponicultor. Espero que todos vocês aí se preocupem em se regularizar perante a criação de abelhas. A gente sabe que em muitos estados, o pessoal, assim, não tem um site muito convidativo, as informações são meio, ficam escondidas. Mas vamos tentar aí fazer a nossa parte e se registrar, porque é muito importante para o desenvolvimento da apicultura. E de você também, você passa a existir como criador de abelhas, seja apis melífera ou abelhas nativas sem ferrão. Eu já expliquei os motivos, a importância de você fazer o seu registro se você visa ser um apicultor profissional, beleza? Então, espero que tenham gostado. Se você é do Nordeste, faça o cadastro e em breve estarei por aí passeando e conhecendo alguns de vocês, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau!